Música Chegou a advogada aí Olá doutora, tudo bem doutora? Olá doutora, por favor Chegou minha doutora aqui, vou falar do assunto jurídico Como vai doutora? Pega mais um fone pra doutora Que beleza, pode sentar ali Fica aí do lado do bolo aí Pega uma cadeira pra doutora Senta ali doutora, pode sentar aí do lado do bolo A sua advogada é criminal ou civil? As dois Nós rachamos, o Danilão é fudedo Doutora Vanessa Obrigado doutora Obrigado por ter vindo aí Eu troco de lugar, senta aqui O diretor mandou trocar de lugar com você Obrigado doutora, a doutora Cris Tá no salão, ela tem audiência Doutora Vanessa, a gente vai providenciar Um fone para a vossa excelência Enquanto isso Tô contando um caso jurídico aqui doutora Que é a seguinte Tudo bem? Prazer Ótimo, muito prazer Igualmente Prazer todo mundo Tô feliz, eu estou já acompanhando já o podcast Tô feliz que vocês estão respeitando o meu cliente Muito obrigada Danilo, por enquanto Não teve problema nenhum Obrigado doutora Tá tudo tranquilo Obrigado Muito obrigado doutora Perfeito Depois eu quero falar com a doutora Uma proposta de quadro Pra você levar pro departamento jurídico De umas televisões Já já eu falo Esse que vocês mencionaram Em relação a mesa roda redonda Você viu que a doutora Ela tá de olho no lance Ela tá ligada A doutora tá ligada Ela é conectada Ela conecta rápido Conecta rápido Somos as melhores Como é que é? Alta conexão São as melhores São as melhores É fibra Já dei andamento Já em relação a mesa roda redonda Tá bom? Boa Eu até gostaria de saber com vocês aqui Nós temos Pode pôr o fone doutora Só um minutinho Se quiser estragar a escova De resto tudo bem O som tá bom doutora? Tá ótimo Ela não fez escova O cabelo dela é assim É? É liso? Liso Doutora Vanessa não é? Doutora Vanessa Isso, doutora Vanessa E você cuida de quantos processos do Danilo? Todos Todos É? Mas esse aí que você tava contando Você acabou não terminando Eu vou contar um Já já nós discute o programa Rodinha Redonda Ah, perfeito Já já nós discute Eu preciso que ela crie o INPI Não, ela vai trabalhar com isso Não, já Eu já dei andamento já Aham Ou nós colocaremos no TV Califórnia Nunca nem vi Não sei se vocês estão sem Nunca ouvi falar do TV Califórnia Não conoco Não conoco Não conhecem? Não conoco Pois então a Vanessa está aqui A doutora Vanessa está pra explicar TV Califórnia é o maior site de entretenimento adulto, tá? É o quê? Uau Batemos 2.7 milhões de vezes Batemos? É o que batemos? Eu pensei que eu tu batemos Eu preciso olhar Eu vou entrar hoje Eu acho que é muito mais batemos Do que você Muito mais batidas Do que você pode imaginar TV Califórnia TV Califórnia .com Exatamente É hoje, é hoje Lá Vocês poderão verificar, ó Mais de 100 superproduções Mais de 15 meninas aí As mais famosas e desejadas do Brasil Uau Com conteúdo, hein? Caramba Então essa mesa roda redonda Ou entrará no TV Califórnia Ou na nossa plataforma das advogadas Advogadas que lançaremos agora em breve em setembro Uau Vocês podem até sugerir Tá bom A gente vai fechar esse negócio Depois você vê o NPI Vamos fechar esse negócio aí Só um minutinho, gente Ô pai, celular Vamos fazer o formato Só um dois Quantos? Só pá Não É que tem um do Cível e um do Criminal Ah, tem dois telefones Do Cível e do Criminal É, porque ela tem um dos casos do Cível e do Criminal Isso, gente Eu entendi As duas varas Entendi Entendeu? Temos aqui dois recados As duas varas é bom demais Como é que é? As duas varas é bom demais Eu digo que é uma pegadinha do malandro Uma pegadinha A pessoa que fica o tempo inteiro demonstrando que ela é uma pessoa boa Outro dia, não vou dizer o nome do ator, né? Cara, eu juro, eu fiquei com uma vergonha alheia Era o cara fazendo uma pose de mal, assim Com a mala do carro aberta cheia de cobertor, tá ligado? Ele é uma pessoa boa Indo fazer o bem É uma pessoa boa Aí eu falei, cara, mas por que? O cara ali quer ganhar grana Dando esmoço Você tá entendendo, velho? Faz a boa ação e fica na sua Vai lá e faz O que que eu ia ver, Bola? Tá tudo bem? Conversa, eu tô conversando aqui Múncio e Médio Ah, tá resolvendo pendências jurídicas? Nós somos bem profissionais, né? Eu tô com um problema que eu tô indo quase preso E ela vai resolver Eu tô vendo o tamanho da vara dele Tá muito frio aqui Tá um pouco, né? Vamos dar uma esquentada Pegou no ponto fraco do menino Isso aí, meu Deus do céu Eu sei que ele tá encrencado Era só o salário Ele é meu brother Ele sabe que eu tô encrencado Eu sei Entendi Agora Agora Eu vi esse cara, velho Gente, mas Vai a pé Essa vara aqui Eu acho que a gente aguenta Isso, senhora Aguenta, aguenta Isso não é vara Quinta vara Doutora, isso aqui não é vara Isso aqui é bucha Tô vendo aqui Acho que Dá conta Dá conta Olha Você não tá conversando com ela Ela não conhece o gordinho É você Mas o que eu fico chocado Por exemplo Você quer ver uma outra Tá aqui, eu paro O que foi, bola? Não, deixa aí Eles tão se entendendo Só vou demonstrar Uma coletânea aqui Dos processos Que nós ganhamos já Vamos ver Eu e doutora Cristiane Bom, vamos seguindo o papo Enquanto bola, bola Ele tá fazendo uma consulta jurídica Isso Tô mostrando aqui Os processos ganhos Entendi Eu me lembro do O que eu tô um pouco comandado Já falei isso aqui Outro dia no podcast Talvez a vara aumente agora Não, a vara não aumenta nunca Não ri Ai meu Deus do céu Eu não queria levar pra esse lado Mas vamos, né Já que estamos aqui Vamos embora Não, pode conversar Pode conversar Estamos alinhando aqui O que eu tenho percebido, Danilo Agora é o show da vacina, né É o bracinho Aí faz aquela pose sensual, né Tudo, né Tudo Aí faz assim Hashtag não sei o que Cara Cara Eu tô te falando Eu tô falando pra uma pessoa Eu perdi meu pai, velho Isso é uma dor do caralho Pra muita família A galera usa essa porra Pra se promover, mano Pra like Pra comentário Meu irmão, eu tomei minha vacina Fiquei quieto, velho Eu perdi meu pai Eu fiquei quieto Hoje eu falo porque A dor já Eu fiz minha cirurgia Fiquei quieto A dor É, a dor O bola Pô, a bola rasgou o peito Você vê o bola Tá com a cicatriz Tem uma mamária Teve um parto aqui Não saí falando também É isso aí, velho Então assim, lógico Eu não falo da minha vida particular Não, mas é gostoso Não, é gostoso postar a história e tal Mas eu acho que há uma A virtude de ostentação que é o ponto Você mostrar sua vida Mostrar um post lá Sua viagem Tá num momento feliz Que é compartilhar Beleza Beleza O que eu tô falando é a virtude de ostentação É o cara dizer que Se passar por uma pessoa muito boa E que faz o bem o tempo inteiro Mas sabe qual é esse problema? E vai de negócio com isso Mas sabe qual é o problema? Tem um problema maior Puta Ele tá... Tá concordando Tem um problema maior Nesse negócio de ostentar a virtude carioca Que é o seguinte Pra pessoa mostrar que ela é boazinha Ela precisa eleger um vilão Todo o nosso currículo Claro Então ela fala assim Viu, eu não sou uma pessoa mal igual o carioca Eu entendi Sim Eu sou uma pessoa muito melhor que o carioca Entendi Óbvio Então se eu eleger que você é uma pessoa má Automaticamente eu tô mostrando que eu sou uma pessoa boa Quem? O preconceituoso do Danilo? Já é assim Isso que é Já te coloca Exato Os caras definem quem você é É Definem a sua imagem Te dá um nickname ali Te pendura no posto Fala assim, ó, o carioca é uma pessoa má É Pendura no posto Ele é fascista Aí começa a linchar Quando começa a linchar Fala, viu como eu sou uma pessoa boa? Eu estou linchando um fascista Tem uns potenciais Entendi Então esse é um atalho moral Então em vez da pessoa realmente fazer o bem Em vez da pessoa realmente Eu não entendo essa linguagem mais Em vez da linguagem jurídica É linguagem jurídica Esse processo aqui é ótimo Doutora Cristiane que deu conta aqui, ó Desse processo É mesmo Aqui é você Esse processo foi meu Esse, doutora Cristiane Tô começando a ficar com saudade da Jovem Pan Pai do céu, velho Eu tô com saudade já da Jovem Pan E a vara tá aumentando, né? Incrível, incrível Incrível isso, gente Não volta a van A vara aqui Pai do céu, velho Gente, olha só Desgraça Que coisa Claro, o cara vai levantar depois de meia hora hoje só daqui da mesa Cuidado aí que ele é cardíaco Não seremos barrados aqui, não, né? Não, não Aqui é tudo nosso No outro podcast nós fomos barradas É mesmo Qual podcast você foi barrada? Não, o que é O Igão, né? Da Rede Vida, da onde? Não, o Igão A esposa do Igão Não compreendeu A proposta Não, não compreendeu a assessoria jurídica E acabou dando um pequeno desentendimento, né? Mas já tá tudo resolvido Já tá tudo? Já tá tudo resolvido Entendi Eu vou ter um banheiro É, eu vou rapidinho ter um banheiro Mas você acredita que nós temos potencial pra lidar com qualquer processo? Puta aqui, pode Pode Peraí, onde você vai, bola? No banheiro Descabelar o palhaço Pô, mas olha É o que? O maço de cigarro? Ele tá indo O que que é isso? É o processo É o processo Deixa eu ver Esse processo foi aonde? Tirando o Danilo Que é o nosso maior cliente Esse processo ele foi grande, né? Eu e a doutora Cristiane Tivemos que atuar aí bastante Com muita dedicação É legal esse... Não é? TV Califórnia Difícil, né? Caramba Tá lá Todo esse processo Processo difícil Tá lá Tá lá Agora Nesse processo trabalhista Põe ouvido e mão um pouquinho Olha, eu não sei se é adequado Continuarmos conversando sobre isso Porque o bola Ele tá meio apreensivo Tem que fazer uma consulta particular Pra bater os pontos Após o podcast Nós podemos conversar Beleza Em relação ao Igor Em relação ao Igor Guimarães Que eu tava falando desse assunto Quando eu fui pedir demissão Quando eu fui pedir demissão Tu tinha Meu, não vou te mandar embora Aí eu falei Tu tinha Mas eu não quero que você me mande embora Eu vim aqui pedir demissão mesmo Dei uma carta na mão dele Só falei assim Eu posso ler essa carta no ar? Você pode ler essa carta pra mim? Pega o pessoal fazer um negócio Ou eu vou botar o meu estepe aqui Não, o processo aqui Ah, tá legal Dê uma olhada aí Dê uma olhada aí